Eu queria começar falando sobre o luto e sobre a nova Pantera Negra. Vamos já adiantar aqui que a gente não vai poupar ninguém de nada. Então, a nova Pantera Negra, como já era ventilada há muito tempo, é a Letícia Wright. Mas eu quero conversar antes da gente entrar nessa Pantera Negra, a gente falar um pouco sobre o luto e como isso é construído no filme. Que não é construído, né? É, então, eu vi muita gente falando que o negócio foi construído bem pra caramba e tal. Eu não acho que o luto é... Ele tá presente no filme como um todo, mas eu acho que ele é jogado assim na nossa cara, tipo, gente, aconteceu, vamos passar e vai. Se você pega imagens da cerimônia lá de enterro da Ramonda e bota as do Tchala junto, você não sabe qual é qual. A única coisa que diferencia é o caixão, cara. Porque, mano, não foi pensado, não foi pensado, na moral, não foi. Eu acho que o luto tá no vazio que o Shadwick Boseman e o personagem do T'Challa deixou. Porque o filme é uma bagunça. E ainda com esse vazio, acho que o luto tá aí, né? O vazio que um personagem faz, que um personagem carimático faz, sabe? Acho que é esse o vazio que deixa. Porque, sinceramente, é bonito a cena de introdução lá. São, acho que, dez pontos de introdução com esse funeral do T'Challa, né? Isso. Meio que virou um artista meio que da realidade, né? Porque foi praticamente um velório ali pro Shadwick Boseman. Mas a realidade se encontra com a ficção ali. Porque os dois personagens morrem, de acordo com o filme, de maneira muito parecida com a realidade. Uma doença desconhecida, né? É. Morreu bem parecido com a realidade. E com a ironia da Shuri tá tentando achar uma cura pra ele, uma vacina. Pois, mano! Isso foi uma ironia, assim, do destino, já que a Letitia, a Letitia Gimo aí, ela é uma defensora que você não se vacine, né? É, ela é uma de vacina. Foi polêmica, né? A Antifax, ela é polêmica nesse aspecto, por ser a protagonista do filme. Então, ela caminhou por essa polêmica até hoje. Esse é um caminho interessante que o Gabi traz, até, porque a gente tem que lembrar que o filme começou as gravações aí, em meia pandemia, no auge das mortes ali. E a Letitia Wright não ajudava a pôr nenhuma, porque ela ficava, tipo, criticando a vacina a todo momento. Atrasou mais de três meses, cara, porque ela não quis se vacinar. Tem uma questão religiosa ali dela e tal, ela tem uma crença em que pessoas negras e tal, são utilizadas de cobaia. Ela tem uma viajada legal, porque todo mundo tinha tomado a porra da vacina. Não, mas calma. Calma que tem agora a cartada final aí, que vai, com certeza, vai pesar a mão da Marvel, cara, que o Pantera Negra tá sendo, vai ser boicotado na China, não vai passar na China. Por causa dela. Por causa dessas campanhas anti-vax, cara. A China não vai ter Pantera Negra. E aí, como é que vai ficar pra dizer? A China tem aquilo, a China é aquilo, né? A China tá, ela acha desculpas pra não passar os filmes. Ela vai procurando desculpa, desculpa, desculpa até umas horas pra não passar os filmes. Porque ela quer fomentar a indústria dela. O que eu acho que ela não tá errada, né? Pô, fomenta a própria indústria. E foda-se os americanos, saca? Pra fazer dinheiro com um filme americano, porra nenhuma. Aconteceu mesmo com a Adão Negro. A Adão Negro também não entrou na China. É que o Adão Negro não tinha nem como, né, cara? É a classe trabalhadora tentando se ressurgir contra o governo. Não, mas o Adão Negro não passou por conta do diabo. Do diabo? É, cara, foi o diabo. Ué, derrubar o governo, ok. O diabo, não. É, o diabo aqui não pode. Mas aí tem outra reunião. Eles conseguiram liberar agora, em cima da hora, passar em Tóquio. É, no Japão, cara. Tipo, também é bem difícil. É a esperança, Jorge? É a esperança de fazer um bilhão ainda? Não, não sei. Acho que 500 faz, mas vamos ver, né? 500 faz, é. Mas aí vamos dar prosseguimento aqui, gente. Aí a Letícia Wright ali passa por esse luto, né? Entre aspas, porque a gente tem um ano ali roubado. A gente não sabe quando o filme começa. Não sabe quando o filme passa. É uma coisa bem problemática aí dentro da cronologia. Porque ele pode estar em qualquer momento, pode estar no futuro, pode estar antes. No final, no começo, é. É. A gente não sabe como essa doença surgiu também. Mas tem uma questão bem besta. Que é... Que eles vão entender. Não sei se vocês viram assim também. Que ele já tinha essa doença. E como o Killmonger destruiu a plantinha lá que dá poderizar o Pantera Negra. Era essa plantinha que mantinha ele vivo. Que deixava ele não ficar doente. E ela tava tentando recriar essa plantinha e não conseguiu. É. Que é meio... Meio doido, na real, né? Porque, tipo... Lembra que tinham várias plantas, né? Eles não tem um lugar cheio das plantas? É essa o quê? Essa era o meu de mestre? Ele queima duas plantas no primeiro filme. Ele queima. Ah... É, não lembro. Eu não lembro disso ainda. Ainda bem que você falou. Ah, ele queima as plantas e ela tá tentando, tipo, recriar, né? Uma versão sintética pra... Pra quê que ela queria? Ela queria... É pra ele. Mas ele tava morto, cara. Não, mas antes ela queria... Ah, antes, antes. Sim, sim, beleza. É loucura, né? É loucura. Tá vendo aí, ó? É, dá a entender que ele tá vivo. Se ela tava querendo uma cura, o cara tá vivo. Eu nunca tinha entendido, sinceramente, vocês podem me corrigir aí, que essa planta, ela tinha... Depois, você tinha que ficar tomando ela recorrentemente. Eles não entendem isso. Não, é uma vez só. É uma vez só. Não, mas eles não entendem no filme que é recorrente. Tanto é que o efeito passou e, tipo... Depois disso, a gente ficou sem pantera. E aí, meu irmão acabou morrendo porque eu não consegui recriar o negócio. Então, ele teria que ficar tomando toda hora aquilo ali pra continuar vivo, entendeu? Não, talvez seja um problema dele, na real, né? Ele teria que tomar direto porque, senão, ele ia morrer, né? O corpo dele tava tão fraco a esse ponto, né? Porque ela tomou uma vez e ela não vai perder os poderes, né? Ela tem poderes agora e é isso. Acho que era um caso específico dele, né? Por causa do corpo dele tá mal, né? E a gente entra, tipo, nesse negócio que a personagem da Shuri, cara, ela nunca quis esse manto. Ela sempre foi uma pessoa mais próxima ao Coração de Ferro, que a gente vai falar depois aí. Sim, sim. E de um pantera. Mas, obviamente, se você pegar o elenco ali que a gente tinha, tirando o Killmonger que já tava morto, não tinha ninguém com carisma suficiente pra pegar o manto. Ah, cara, tinha sim, cara, tinha sim. Tinha sim, tinha Okoye. Okoye é o maior personagem do filme, cara. Não, não, não tô zoando. Exatamente, exatamente o que eu pensei. Quando eu vi Okoye na ONU lá, cara, eu falei, pô, dá um manto pra essa mulher, cara. Deixa a rainha, deixa a rainha de lá. Eu acreditaria muito mais nela do que a Shuri, cara, como o Pantera Neve, tá, cara? Qual o problema com o Pantera Neve, cara? Porra, na moral, ela e a Ramona tavam segurando o filme, cara. Eu não tô zoando, tipo, a rainha, mano, muito foda, tipo, querendo guerra. Ela queria sangue, né, porque ela não tava feliz. Tanto é que eu tenho quase certeza que algum draft aí, algum roteiro riscado aí, provavelmente quem matou ela foi... Quem matou o T'Challa teria sido o Namor, né? Mas aí, acho que eles quiseram mudar isso depois de alguma revisão aí, cara. Porque ela tava muito sangue nos olhos, sabe? Tipo, ela queria... Tava puta pra caralho, não, mataram o meu filho. E aí, ela ficou super protetora com a Shuri. E, porra, onde é que tava isso, sabe? Onde é que veio esse sentimento, né? Além do luto, né? Porque ela foi perdendo as pessoas e... Porra, cara, o Kuei tava lá, mano. Inclusive, eles falam, né, que o... O personagem do Daniel Kaluuya, né, ele virou um traidor, né? Tipo, que ele apoiou o golpe, né, no primeiro filme. Aí, ele ficou pra sempre como traidor, tipo... Aí, sei lá, talvez ele também tivesse traído o grupo e matado o T'Challa, sabe? Porque eu acho que eles quiseram ir pra outro caminho pra não... Não ficar, tipo, nessa coisa. Até pra dar uma... Até pra fazer o aumento direitinho pro... Pro Chadwick Boseman, né? Fazer esse retrato da realidade com o filme. Dois momentos de maneira parecida, né? Eu só acho que eles zelaram demais pela imagem do ator. E aí, eles fizeram umas coisas... Tipo assim, cara, eu acho que uma homenagem... Por exemplo, eu tenho... Odeio Velozes Furiosos. Mas a homenagem que eles fizeram pro... A cena é boa, cara. Mas a homenagem que eles fizeram pro... Pro Paul... O Paul Walker. O Paul Walker? Foi muito bonita. Eu não achei que exploraram a imagem dele fazendo aquele... Reconstruindo a cara dele ali numa cena. Entendeu? Eu acho que não teria mais. Até porque fizeram... Fizeram várias cenas com o irmão dele, né? Sim. O irmão do Paul Walker refez várias cenas dentro do filme. É, e pô, tem toda uma carga de respeito. Eles não estão fazendo... Ele não tá fazendo piadinha, sabe? Nem dancinha. Ele tá dando um adeus ali. É um adeus sincero, né? Tipo, não é uma parada tipo... Ah, vamos fazer uma piadinha aqui. Eu acho que eles podiam ter explorado um pouco mais, né? Usar tecnologia é o favor, né? E não trazer um deepfake do cara pra fazer uma piada, né? O Tony Stark mesmo, né? O Tony Stark morre. Eu acho até que a chave da homenagem mais bonita que eles podiam fazer tava naquele mundo espiritual. Sim. Onde eles deram um passo pra trás e falaram, não, melhor não. A gente vai chegar lá, cara, mas faz zero sentido dessa porra, né? Mas... Mas... Vamos falar aí. Quero dizer... É, não. Quero dizer aqui em primeira mão que eu acertei isso. Pois é. Eu dei duas sugestões. Ou que o Killmonger ia botar nas mãos do Namor, ou que ele ia aparecer no mundo espiritual. Eu acertei o do mundo espiritual, hein? Iam dar um jeito de trazer o Killmonger de volta. Iam dar um jeito. Foi maluco. Muito bom, muito bom, cara. Ah, tá bom. Pegou o dinheiro ali, pegou o cheque dele lá, fez a atuação legal lá. Botou um sentimento diferente, né? Do que o Tchala tinha, né? Que o Tchala era o diplomata, né? Ele era um cara muito positivo, né? Até o... Tá no diálogo do Killmonger, né? Tipo que, ah, o seu irmão era muito benigno, muito bonzinho, né? Ele não fazia o que tinha que ser feito. Aí dá uma perspectiva melhor pra Shuri, né? Pra ela desenvolver. Só que aí, cara, por que não a mãe dele, né? A mãe dele tava conseguindo os olhos antes de morrer, né? Então por que não a mãe dele, sabe? Essa que é a parada, né? Vamos lá, o meu louco, mano. Por que tem que ser o maluco ali aforo? É porque a mãe dele morreu muito cedo. Ainda tinha que encontrar o espírito dela e se alocar direito no mundo espiritual, né? É, tinha que pegar a cadeira. Ainda não tinha feito a transição aí. Ela tava no umbral, né? Lá da viagem, né? É. Eu entendo a mensagem que o diretor quis passar ali, no sentido de... Olha, você tem dois caminhos pra seguir. Do seu irmão, que era um cara piedoso demais, e por isso as pessoas morriam. Ou o meu, que ninguém morria, mas eu matava todo mundo. Então qual o caminho que você vai seguir? A vingança ou a bondade? E aí ela tem que... E aí eu acho que o que deixa claro desde o começo, que eu achei previsível, é que ela ia seguir o meio do caminho. Nenhum, nem outro. Nenhum, nem outro. Ela não é tão boa quanto deixá-la, e nem tão má quanto o Killmonger. Mas... Mas... O principal problema disso... O principal problema pra mim disso, é porque nenhum dos personagens... Tirando a Angela Basset, que é realmente a carga dramática do filme, na minha opinião, cara, nenhum dos personagens tem carisma. O que o Pantera Negro original tinha de só, é o Michael Jordan e o Chadwick Boseman. Eles exalam o carisma. Cara, e a própria... Um sendo o protagonista... É. Um sendo o protagonista e o outro sendo o protagonista. A própria Lady White tinha carisma no primeiro filme, cara. Ela tinha um excesso de carisma no primeiro filme, eu não sei o que aconteceu com ela aqui. O que aconteceu é porque agora ela defende a anti-vacina, né, que ela é uma anti-vacina pra caralho. Então, isso já traz uma carga pra ela meio que ativa, né, cara? Cara, não, eu não... Jorge, Jorge, me interferiu com uma audiência, mano, porque toda vez que eu via ela, eu falava, ah, mano, o que essa filha da puta tá fazendo aqui, sabe? Eu não conseguia mais desver a Letitia Rush da Shuri, sabe? E isso me prejudicou pra caralho, mano, porque era o protagonista, era a pessoa que seguiu o manto e... Porra, não comprei mais, sabe? Eu entendo o que você tá falando, Matheus. Eu não tive esse problema, exatamente, mas eu fiquei percebendo, por exemplo, a Shuri, ela era uma pessoa muito divertida. Não era nem gravada. Ela era divertida espontaneamente, assim. E nesse filme, talvez até porque ela tava tendo que lidar com a morte e tal, e responsabilidade, ela endureceu muito, de uma forma muito brusca, assim, e isso tirou o carisma dela. Tirou todo o carisma dela. Tem até um ponto, quando ela conhece a Riri Williams, né, que é a Coração de Ferro, que aí, tipo, elas meio que são parecidas, né? Tipo, elas são nerds, elas acham tecnologia, são super inteligentes, né? E aí ela solta um pouco, mas aí depois, retrai de novo, né? Ela sentou sair e voltou. O que vocês acharam do uniforme nela? Ficou estranho? É, é cabeçudo, na real, né? É, ficou muito... Cara, é que esse... Muito, muito negocinho, muito diamante. É que ficou um cabeção, mas quando sai... Mas isso é o problema do CGI, na real. Quando sai o bagulho, você vê claramente que a cabeça dela tá flutuando no bagulho, cara. Isso é muito estranho. Mas é culpa do CGI, né? O CGI do Pantera Negra é sempre zoado, né? No primeiro foi, no segundo... É, o primeiro já tem esse problema, né? É que, mais uma vez, o primeiro foi um choque cultural tão grande que o primeiro Pantera Negra foi um negócio tão absurdo, né? E eles não conseguiram replicar o choque cultural, na minha opinião, sabe? Eu não senti que eu tava conhecendo mais uma vez o universo da cultura negra mesmo, da cultura africana. Eu só me senti desse jeito quando eu vi os figurinos. E os figurinos são excelentes. E tem pouco, né, cara? Tem pouco. Porra, eu fiquei me sentindo muito bem com os figurinos. Eu me senti introduzido numa cultura por causa dos figurinos. Mas, tematicamente, vazio.